Olá, boa noite. Os partidos políticos têm até o próximo dia 14, terça-feira, para pedir o registro oficial das candidaturas. Nessa semana, os nomes apresentados durante as convenções partidárias serviram de base para entender um pouco do cenário da disputa. Para o governo do estado de São Paulo, serão 12 candidatos de olho no Palácio dos Bandeirantes. Vamos conhecer os nomes em ordem alfabética. O major do exército, Adriano Costa e Silva, é o candidato pelo Democracia Cristã. Ele tem 41 anos, 24 deles dedicados ao Departamento de Comunicação do Exército. O PMN aposta no nome do economista Cláudio Fernando Aguiar. Essa é a primeira vez que ele disputa uma eleição. Cláudio já ocupou secretarias nas prefeituras de Santos e Guarujá. O PCO escolheu o bacharel em Direito e funcionário público Edson Dorta, de 46 anos. Edson foi candidato a vice-presidente na chapa do PCO em 2010 e concorreu ao cargo de prefeito de Campinas em 2016. O ex-prefeito de São Paulo, João Dória, foi escolhido para representar o PSDB. João tem 60 anos, é empresário e foi apresentador de televisão. Em 2016, foi eleito prefeito da capital no primeiro turno e deixou o cargo para entrar pela primeira vez na disputa ao governo do estado. A professora universitária Lisete Arelaro foi a escolhida pelo PSOL. Lisete participou da Secretaria da Educação da capital paulista na gestão de Luiz Erundina. Foi secretária de Educação de Diadema e diretora da Faculdade de Educação da USP. O ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, vai representar o PT. Marinho já foi presidente de sindicato e participou da fundação do partido. Durante o governo Lula, foi ministro do Trabalho e da Previdência. O PDT vai disputar com Marcelo Cândido. Marcelo é ex-prefeito de Suzano, na Grande São Paulo. O atual governador Márcio França vai disputar a reeleição pelo PSB. França, que já foi prefeito de São Vicente, assumiu o governo paulista em abril deste ano. O empresário e presidente licenciado da Fiesp, Paulo Skaff, vai disputar o cargo pelo MDB. Essa é a terceira vez que Skaff concorre ao comando do Palácio dos Bandeirantes. O PRTB optou por Rodrigo Tavares para representar a legenda. Essa é a primeira vez que o advogado de 37 anos concorre ao governo do Estado. O Partido Novo definiu o nome de Rogério Shecker como candidato ao cargo de governador. Rogério é engenheiro de produção, tem 50 anos e é um dos criadores do movimento Vem Pra Rua. E o PSTU definiu o nome de Toninho Ferreira como candidato. Toninho é ex-metalúrgico e dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. São vários nomes com vários perfis que a gente conversa a partir de agora e discute um pouco sobre esse tema e sobre esses candidatos. O Você Escolhe, claro, tem esse papel de te ajudar a entender um pouco mais o perfil de cada um deles e trazer informação e, claro, um pouco de opinião. Por isso que estão aqui com a gente no nosso estúdio, no estúdio do Você Escolhe, o Caio Esteves, do portal SBT Interior.com e também que é colaborador da Folha de São Paulo e o Ronaldo Ruiz, jornalista da Folha da Região. Boa noite para vocês. Vamos começar falando aí do nome do Democracia Cristã, o antigo PSDC, que é do Major do Exército, Adriano Costa e Silva. Confesso que é um nome completamente desconhecido do meio, né, Ronaldo? Boa noite para você. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todo mundo que está assistindo o programa. É um nome desconhecido, mas é uma aposta que eu vejo, é uma aposta da credibilidade do Exército e das Forças Armadas, né? A escolha do candidato deve ter sido por essa linha, né? A escolha é uma instituição que tem uma credibilidade muito grande com a população para poder alavancar uma candidatura. O sobrenome dele é de um ex-presidente brasileiro, talvez possa também ajudar também do período militar. Tem uma figura aí que trabalha 24 anos com comunicação, quer dizer, ele não vai ter problema de diálogo com os eleitores, né? Espero que sim, né? Então, outro nome aqui que a gente vai destacar, PMN, está apostando aí no economista Cláudio Fernando Aguiar. É um nome que também nunca disputou ao governo do Estado, Caio, e ele já ocupou secretarias em prefeituras da Baixada Santista. A gente tem visto muito nessas eleições para governador nomes que estão vindo do litoral, que estão despontando, que é o caso, inclusive, do governador Márcio França. Será que é a força do litoral tentando conquistar espaço aqui no Estado? É, acho que é uma possibilidade, né? O pessoal tentar trazer aqui para o interior, que principalmente tem muito eleitor, para tentar conseguir voto. No caso do Cláudio, eu acho que tem mais a ver com a função de marcar o território justamente para Marina Silva. Ele meio que vem querendo trazer e abrir os caminhos ali para ela, por ser um apoiador da eleição da pré-candidatura da Marina Silva para a presidência. Então, acho que é responsável por abrir esse caminho ali aqui em São Paulo. Mas é mais aquela situação mais polarizada dos candidatos, né? Muitos candidatos de vários partidos. A gente vê que hoje há uma descrença geral, né? Em todos os âmbitos estaduais e até federais do Brasil inteiro. Muitos deles querendo, inclusive, essa ideia do não sou político, sou uma figura nova, tentando conquistar um espaço até para esse eleitor que está cansado do rótulo do político, né? Exatamente. Hoje, eu acho que a gente vê o discurso, é claro que ele muda de acordo com o cargo, de acordo com o público ali que o político quer atingir ou o candidato. Mas hoje é aquele papel. Eu não sou político, eu tenho outras atuações fora da política, eu não dependo de dinheiro público para sobreviver. Então, tentando passar esse voto de confiança, justamente mostrando essa independência financeira, né? Acho que é uma situação também. Acho que o próprio Dório usou muito isso na campanha dele para prefeito. Eu não sou político, eu sou gestor. É. Eu acho que é para fugir dessa imagem do político tradicional. Mas não tem como fugir da política. Não tem, porque a pessoa está filiada a um partido, está disputando uma eleição. Tem um registro na justiça eleitoral. Ele não pode falar que ele não é político, né? Mas é para poder, justamente, pegar esse eleitor que está cansado da política tradicional, política partidária, que a gente está acostumado a ver. Até as articulações políticas, né? Só complementando. A pessoa, ela está ali no cargo público, ela precisa articular. Não tem jeito. Se ela quiser aprovar um projeto, ou se ela quiser ter uma postura mais dura, a gente vê a segurança pública com rebeliões. A pessoa tem que ser política, ela vai ter que atuar ali e ela vai ter que ser presente. Não tem como ela simplesmente assumir um papel, vamos usar o exemplo, de gestão mais econômico para resolver esses problemas, né? Precisa você ter uma proposta ali para cada âmbito do Estado. Seguindo a nossa lista aí de candidatos ao governo do Estado, vamos de PCO, partido da causa operária. Tem o Edson Dorta. Foi candidato à vice pela chapa do PCO em 2010. Concorreu, inclusive, ao cargo de prefeito da minha cidade em Campinas. não fez uma campanha significativa na cidade, era um dos nomes que davam traço nas pesquisas e teve ali uma pouca penetração, inclusive na parte operária, na parte do trabalhador, que é a defesa que eles têm bastante. Seria essa, Ronaldo, uma candidatura por ideologia do PCO, por exemplo? Ah, o PCO, ele é um partido bastante ideológico. Uma coisa que falta muito na nossa política é um partido, partidos que têm ideologia, né? A gente vê muitas siglas esvaziadas de ideologia. O PCO, ele tem uma vertente bem socialista mesmo, né? A gente vê ele agora um pouco mais alinhado com o PT, às vezes em algumas coisas, principalmente na defesa do ex-presidente Lula. Mas a gente vê que é um partido que ele vai bater nessa tecla da esquerda mesmo, da esquerda, alguns até da extrema esquerda, né? Por isso que, geralmente, o discurso um pouco mais extremado, assim, talvez afaste um pouco o eleitor, né? Mas é um partido, sim, ideológico, profundamente ideológico. Então, para marcar território, realmente, né? A gente segue com a lista aqui. Temos, então, o ex-prefeito João Doria, ex-prefeito de São Paulo, como o Ronaldo já comentou anteriormente sobre ele. É uma figura que defende muito e continua batendo na tecla, mesmo depois da eleição à prefeitura, continua falando que não é político, continua falando que é gestor. Mas já teve um cargo público e está querendo disputar outro, né? Então, não tem como descolar mais essa imagem. É um discurso, talvez, que ele defenda que não opere ou não trabalhe como os políticos tradicionais, mas já é um político que está carimbado aí, inclusive está pagando a conta, uma rejeição cada vez maior por conta de ter abandonado o mandato da prefeitura de São Paulo no meio, né, Caio? Exatamente. Essa é a questão, acho que é a principal briga do Doria hoje, além da candidatura, mas para a aceitação dele enquanto governador do estado ali com o estado de São Paulo. Eu acho que a rejeição dele ainda é grande dentro do município de São Paulo, justamente por ele ter dito que ficaria no cargo e não ter terminado esse período. E acho que é a principal situação que ele vai ter que expor nesse momento. Ele vai ter que mostrar por que ele está preparado para isso, mas a gente sabe que articulação política ele tem, tanto que ele conseguiu vencer ali as convenções para ser o candidato do PSDB. Então, realmente, o PSDB tem uma força grande em São Paulo ainda, apesar de tudo envolvendo a política atual, de ter ficado arranhada a imagem do PSDB, mas é uma força que ainda existe em São Paulo, por ser o estado mais rico, por alguns considerarem que o governo do Geraldo Alckmin foi razoável. Então, eu acho que ele está usando muito isso para tentar manter o PSDB no poder aqui. Mas eu gostaria de observar um negócio. O José Serra fez a mesma coisa. Quando foi prefeito de São Paulo, ele também prometeu que não deixaria o cargo para disputar qualquer outra eleição. E ele foi, deixou o cargo e ganhou a eleição. Então, acho que talvez o eleitorado de São Paulo fique, lá na capital, fique um pouquinho chateado com isso. Mas aqui no interior, acho que isso não vai refletir muito. É o modo operando do PSDB esse daí? É uma tradição dos tucanos abandonarem o cargo no meio? É, o José Serra, inclusive, ele foi eleito senador e ele deixou o cargo para ser chanceler. Depois ele se afastou também para poder, por causa de problemas de saúde, para cuidar da saúde. Mas parece que existe essa coisa de utilizar o cargo para poder dar voos maiores. Seria um trampolim a prefeitura de São Paulo, Caio? Eu acho que hoje, pelo menos a visão que a gente tem do Dória hoje, é que ele está fazendo uma escalada no poder do Brasil. Pensando, quem sabe, na presidência do Brasil futuramente. Eu acho que é um passo que ele está trilhando e é uma coisa que, querendo ou não, causa resistência. Muito se falou do nome dele, inclusive, até para substituir do ex-governador Geraldo Alckmin. Exatamente. Sim, porque ele tem uma visibilidade maior. O Geraldo Alckmin, muita gente reclama que ele é um pouco na dele, é uma pessoa mais calma. E o Dória tem bastante marketing. Então, é uma coisa que ele não pode deixar de dizer que ele é político, porque as ações que ele fez de marketing, por exemplo, ele varrendo a rua lá por cinco minutos que ele fez, é uma estratégia política. Essa coisa de prometer e não cumprir também é uma coisa bem de política. E até a atuação dele na TV também. Ele já era político sem ser político. Eu acho assim, a imagem dele, que ele transparecia, era de um investidor bem sucedido, de uma pessoa que teve sucesso, pensando realmente na imagem ali. Um apresentador de televisão que estava sempre no meio de grandes nomes da política, do empresariado. Exatamente. Isso é fazer política, é você trabalhar a tua imagem para um bem. Vamos seguir com os nomes aqui na sequência. A gente tem a Lisete Arellaro, Caio, escolhida do PSOL. Ela tem uma história bastante extensa, bastante longa, ligada à educação. Já foi, inclusive, diretora de faculdade da educação da USP, já ocupou secretarias da educação em Diadema, e também participou do governo da ex-prefeita Luísa Erundina, na capital paulista, também na educação com o Paulo Freire. Ela vai defender a campanha, deve nortear, bem baseada nessa linha da educação, realmente. Linha da educação. Ela tem muita experiência, trabalha na USP há muito tempo, ex-diretora da faculdade de educação da USP, e tem essa bagagem. O desafio hoje, como a gente vê o pessoal questionando, é que o quê? A maioria dos políticos, eles são segmentados, eles têm uma especialidade em algum determinado setor. O da Lisete é a educação. Será que ela tem a experiência para, de repente, ter um governo bom economicamente, um governo bom para articular politicamente, para conseguir novos projetos? Esse é o desafio, realmente, de uma pessoa que a gente sabe que tem conteúdo, é uma pessoa com bagagem, mas que não está naquele meio, ali naquele momento. Ela ofereceu um nome, que é um nome muito forte, na minha visão, um muito bom nome, mas a gente sabe que não tem ainda aquela experiência política. Depende do eleitorado, se ele quer um nome novo para entrar nesse meio, ou se ele prefere os que estão aí. Caso ela viesse a ser eleita, Ronaldo, seria a primeira vez que uma mulher ocuparia o cargo de governadora do principal estado desse país. O PSOL tem crescido um pouco, aos poucos, timidamente, eleição e eleição, tem conquistado um pouco ali o espaço entre a esquerda. Ele transita ali um pouco, se distancia um pouco da esquerda, da extrema esquerda, e também se distancia um pouco da esquerda muito próxima do centro. É uma esquerda, a gente diria uma esquerda raiz, mais ou menos isso? Vamos dizer que ela é uma esquerda... é moderada ainda. Nós podemos pegar o PSOL, ele não adota o discurso do PCO, por exemplo. Você vê que os candidatos devem falar diferente. Mas também o PSOL tem uma possibilidade de tomar o vácuo deixado pelo PT. O PT já deixou de ser um partido de esquerda já faz algum tempo. Então, o PSOL acha que ele vem para ocupar essa esquerda, que não quer nenhum governo de extrema esquerda, mas também não quer aquela esquerda muito moderada. Então, é uma esquerda que tem um pulso firme, mas sem perder aquelas raízes democráticas dela. Você citou o PT, que falou que já deixou de ser uma esquerda. O PT vem com o Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo. ele é da ala do PT, que é um pouco mais de esquerda realmente. Ele foi um dos fundadores do PT, foi sindicalista por um longo período, mas é um nome que não está figurando muito bem nas pesquisas, está patinando entre quarto e quinto lugar em algumas pesquisas. Enfim, você acha que foi uma escolha certa do PT apostar no nome dele? Não deveria ter pensado num outro nome com um pouco mais de penetração aqui no Estado? Eu acho que seria difícil encontrar um. O PT tem muita dificuldade de encontrar uma liderança política para a candidatura, uma candidatura forte. Acho que a última candidatura forte do PT foi o Genuíno. E hoje o PT se descastou muito com o envolvimento em casos de corrupção, então a sigla perdeu muita força daquete antigamente. Até mesmo Padilha, que era um nome na época bem conhecido, bem forte, por ser ministro da Saúde e tudo mais, ele tentou fazer entrar no Estado, de repente, ter uma aceitação melhor, mas não conseguiu. A gente viu que não chegou nem a brigar ali no topo com o Alckmin na época, não teve uma aceitação até esperada, de repente, pelo momento que ele vivia ali. O PT vai querer apostar na divisão, numa suposta divisão da candidatura do governo do Estado oficial, entre o Márcio França e o Dóris. Eles vão querer explorar isso para tentar ganhar votos. Mas aí tem o Skaf no ranking. Daqui a pouco a gente fala dele. Antes eu quero destacar aqui, seguindo a nossa lista, a questão do PDT. O PDT vem com o Ciro Gomes, um nome forte para a disputa da presidência da República, no mínimo polêmico, enfim, está ali sempre na discussão das pautas, mas para o Estado escolheram o ex-prefeito de Suzano, Marcelo Cândido, também que é outro nome que é expressivo no meio político estadual. Olhando no âmbito estadual, a gente acompanha a atuação de deputados que realmente contribuem para trazer verbas para as regiões. A gente não vê um âmbito estadual, talvez regional sim, mas no âmbito estadual a gente não vê a presença dele entre os nomes mais falados. Então, geralmente, é uma das pautas para o candidato realmente ser lançado por um partido, ele ter um... pelo menos ele ser conhecido em outras partes do Estado, seja no Oeste, no Noroeste, na parte do Pontal, pelos eleitores. E no caso dele, acho que não tem. E o PDT é um partido grande, né? Talvez poderia ter outras escolhas. É isso aí. Vamos fazer uma pausa rápida para o intervalo. Na sequência, a gente volta discutindo e debatendo outros nomes que vão disputar ao governo do Estado, entre eles dois principais nomes que estão no top 4 da disputa, que é o atual governador Márcio França e também o Paulo Scaffio, do MDB. A gente volta já já. De volta com o nosso Você Escolhe desse sábado, debatendo aqui com jornalistas do SBT, interior.com e da Folha da Região, debatendo um pouco do cenário dos candidatos ao governo do Estado aqui para essas eleições. Estamos de volta para falar de um nome interessante, é um nome que está em alta, que é o governador Márcio França, está com a máquina na mão, vai ter o segundo maior tempo de televisão, mas, por outro lado, ele mesmo assume publicamente que tem dificuldade em se tornar um nome conhecido aqui no interior, né, Caio? Exatamente. Ele até tem valorizado, que é algo que a gente não imagina, alguns fatos que têm acontecido que têm levantado o nome dele. Um exemplo foi o da policial que acabou atirando no bandido e que ele homenageou ela, acabou sendo falado no Brasil todo e, querendo ou não, ele ganhou uma publicidade gratuita com isso. Eu acho que é exatamente esse o desafio, ele mostrar o trabalho dele nesses poucos meses que ele tem, até as eleições, para tentar aí se manter no Palácio. Acho que é um candidato que tem uma vertente um pouco diferente da do Alckmin de trabalhar, apesar de ter feito o governo juntos, ele pensa de uma maneira um pouco mais, num âmbito menor, mas de uma maneira um pouco mais socialista. Ele se rotou desse jeito também. É uma opção aí. E, Ronaldo, você estava me falando nos bastidores da questão desses trâmites, dessas negociações, inclusive, com os prefeitos da região. Como é que tem sido essa aceitação ao nome dele por aqui? Então, o França, ele veio muitas vezes aqui para a região, inclusive, um pouco, com curto espaço de tempo, e ele liberou algumas emendas para a Recap, inclusive, em Penápolis, ele vai criar um AME mais na cidade. Então, os prefeitos e vereadores, eles estão tendo bastante simpatia com ele. Ele é um candidato que tem bastante simpatia com os prefeitos e vereadores daqui da nossa região. E ter esse apoio é importante junto ao eleitorado local, que os prefeitos e os vereadores acabam ali colaborando e pedindo votos também, né? Fazendo campanha e o nome dele pode crescer. Eu acredito que, durante a campanha eleitoral, ele vai, talvez, crescer um pouco mais e vai para o segundo turno, sim. Exatamente. Ele vai ter bastante tempo de TV e isso colabora bastante. Outro nome que a gente vai discutir aqui é a questão do Paulo Skaff, né? Representando o MDB, terceira vez que ele concorre ao Palácio dos Bandeirantes, tem crescido ano em disputa, após disputa. Tem alguns pontos que podem manchar o nome dele, a questão de movimento que o nome foi citado em investigações para recebimento de dinheiro, em alguns casos, de Caixa 2. Você acha que isso atrapalha a campanha dele? Os adversários vão usar isso como uma arma ou dificilmente devem entrar nessa disputa? Afinal, todo mundo acaba tendo um pouco o rabo preso, hein? É, eu acho que todos acabam tendo algum ponto fraco ali para o adversário trabalhar, né? A questão do Márcio França mesmo, só voltando a citar, o João Dória tem chamado ali de Márcio Cuba, justamente pela ideologia dele. No caso do Skaff, eu acho que a questão do impeachment, por ele ter apoiado, pode ser um fator determinante, tanto pró quanto contra a ele, né? Depende do que cada um pensa do impeachment da Dilma Rousseff. Eu acho que ele surge como um nome, de repente, uma situação mais inovadora, mas talvez camuflada, justamente para o partido dele ter um trabalho no governo federal envolvido com o PT. Então, assim, é uma coisa nova no Estado, mas não no âmbito brasileiro, no âmbito de governo federal de Brasil. É, o MDB, ele tem ali um... As pessoas estão criando, como diz na linguagem da internet, um ranço com o MDB por conta dessa flexibilidade ideológica. O MDB está com quem está no governo, não importa se é PT, se é PSDB, se é PSTU ou PCO. É um partido radical de centro. Exatamente, ele quer estar ali com quem quer que seja, né? Você acha que isso, e pelo histórico do MDB agora, nesses últimos casos de malas de dinheiro, dinheiro dentro de casa sendo acumulado em apartamentos e aliados do presidente Michel Temer, isso de alguma forma respinga na candidatura estadual, Ronaldo? Eu acredito que vão explorar essa questão, sim. Principalmente se o SCAF estiver bem nas pesquisas. Eu acredito que o PSDB, geralmente, sentir ameaçado ali, em um determinado momento, estiver em primeiro colocado, eles vão querer usar isso daí contra a candidatura do SCAF, que pode falar, mas o seu governo dá base para o governo federal do Michel Temer também. Então, aí cria uma situação meio embaraçosa. Vamos ver como vai se desenrolar essa história toda. A gente vem para outros partidos com menos expressão. O PRTB apontou o nome do Rodrigo Tavares, primeira vez que disputa, é um advogado de 37 anos. O PRTB é outro partido que, muitas vezes, ou vem para tumultuar nos debates quando participam de debates, ou, por outras vezes, acaba ali só marcando o território pensando no apoio do segundo turno. Exato. Tem a imagem ali do Levi Fidelis, que, querendo ou não, virou uma imagem quase folclórica ali nas eleições. Então, eu acho que é mais para marcar território mesmo. Não tem chance nenhuma de conseguir vencer a eleição. Então, acredito que é mais uma opção de partido pequeno tentando pensar em ganhar alguma coisa no futuro, marcar o território dele e mostrar que ele está presente ali. Ronaldo Shecker, do Partido Novo, 50 anos, engenheiro de produção, tem como base a escola dele, o Vem Pra Rua, né? É um dos fundadores do Vem Na Rua, Ronaldo. Sim, o Vem Pra Rua foi um movimento que participou ativamente do impeachment da Dilma Rousseff, nas manifestações pelo impeachment. E o Partido Novo, ele traz uma ideologia liberal, uma coisa que está sendo bastante também... Todos os candidatos estão falando que também são liberal, que é um Estado menor, com investimento no que é prioridade, educação, saúde e segurança pública, e deixar para a iniciativa privada as outras coisas que são menos importantes na vida das pessoas. Então, acho que ele vai apostar bastante nessa ideologia dele, liberal, do Estado mínimo. Acho que talvez ele possa até superar esses outros candidatos do PRTB, do PSTU, talvez por conta desse discurso. E a gente fecha nossa conta, inclusive, com o PSTU, né? Que veio aí com o Toninho Ferreira, ex-metalúrgico, dirigente de sindicatos, inclusive. PSTU, muito semelhante ao perfil do PCO, né? Um partido bastante ideológico. Bastante ideológico. O Toninho, que é um sindicalista máximo, bem daquela postura mais radical, pensando realmente numa ideologia de esquerda, eu acredito que num estado, talvez, onde essa ideologia não implaque. Nesse momento, eu acho que o momento que vive o país é de uma rejeição a esse tipo de ideologia tão radical. Então, eu acredito que é mais um partido que vem para marcar o território ali, com a própria ideologia, defendendo a ideologia que é o correto dele, mas sem nenhuma ambição muito grande. Tendo uma chance também de levar essa disputa. Quero agradecer a participação de vocês dois, Caio Esteves, o nosso portal de notícias, SBT, interior.com, e o Ronaldo, representando aí a Fora da Região aqui com a gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite. E para vocês de casa, valeu demais pela companhia. Semana que vem, a gente está de volta. Fique agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você, um excelente domingo. E para vocês de casa,